Olá gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo E como vocês estão vendo, hoje eu vou mostrar pra vocês Esse brinquedo que eu comprei, né, ó Super banco imobiliário Vou mostrar pra vocês aqui como que ele funciona, tudo direitinho Quando a gente for brincar também a gente vai mostrar Ele veio assim, gente, ó Tá vendo, ó Rasgado aqui Amassadinho, mas eu comprei zerado na loja, nas americanas Tô com a nota aqui, tem garantia de 3 dias Né, se a máquina não estiver funcionando Foi R$269,90 Ele tá lacrado aqui, só de um lado, ó Com fita As peças que vêm dentro são essas As casinhas Vou abrir aqui pra vocês verem essas casinhas É assim, ó As casinhas São 80 casinhas Essas pilhas eu comprei separadas O moço foi e colocou aqui dentro Porque eu conferi tudo, né Lógico Porque ele tava rasgado, né Assim, a caixa Eu conferi pra ver se tava faltando alguma peça Mas já não tava Vem dois dados Aqui, ó Esses dados aqui Vem essas pecinhas aqui São seis pecinhas Porque eu esqueci o nome dessas pecinhas Vem essas cartas De anúncio Acho que é anúncio Notícia, né Que chama, ó Carta de notícia E vem essas cartas aqui Que é título de posse Vou ver como é o nome desse negócio Pra me mostrar Pra não dizer pra vocês direitinho O manual É muito bom, gente Brincar com isso aqui Eu brinquei com o meu irmão Que ele tem um Aí ele veio e trouxe Aí eu gostei Por isso que eu comprei esse Cadê, meu Deus do céu? Tá aqui, ó Ó O conteúdo que tem, ó Um tabuleiro Vinte e oito No título de posse Ó Que é esse daqui Não Esse daqui, ó O título de posse Trinta e duas cartas de notícia Que é essa daqui Seis cartões Ó Os cartões Vem seis, ó Tem um preto Um marrom Um vinho Um verde Um roxo E um azul Oitenta casas Que é esse daqui, né, ó Vem dois pacotinhos, ó E dois dados Seis peões, ó Aqui, ó Esses bichinhos são os peões Uma máquina de cartão Pilhas não inclusa Vem dizendo aqui, ó Se dá pra vocês verem E um manual de jogo Que é isso aqui Aí ele vai ensinar Como que a gente joga Agora Vou mostrar pra vocês Aqui, ó A maquineta agora É assim, ó Vem, ó Tem essa lateral E essa lateral E essa lateral É onde você coloca Os cartões, né Pra poder passar A grana, né Que tiver no cartão Aí o tabuleiro Vou mostrar pra vocês Como é o tabuleiro O tabuleiro é assim, ó Você abre Deixa meio complicado De abrir Assim, ó Que ele fica Já bem grande Aqui, ó Fica as avenidas Notícias Essas coisas Um bocado de coisa Que eu ainda não sei direito Eu brinquei uma vez só Com ele Mas aí Eu vou aprender direitinho Vou mostrar pra vocês Prisão Aqui também tem ações Ações da Petrobras É não Petroleiro Ações Aqui ações Tem muita coisa Ações, ó É muito engraçado O jeito de brincar Com isso aqui Que eu gostei E agora eu vou Quando eu for brincar Vou mostrar pra vocês Deixar filmando Todinho Pra poder Mostrar pra vocês Como é que é Então, gente Se você já Conhece, né Quiser me dar a dica aí De como brincar Que eu não sei Eu vou ler o manual Vou seguir o manual Mas deve ter Alguma estratégia Alguma coisa Eu não sei Pra poder sempre Tá ganhando, né Eu vou aprender A brincar Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilha E até o próximo Tchau 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 Tchau